O que é o capotraste? O que é o processo de cordas e por ter um bordão acompanhado de um canotilho em espessuras diferentes Você acaba tendo uma certa dificuldade em manter o instrumento afinado Então já há algum tempinho eu venho comprando o capotraste, venho ganhando Pegando emprestado para testar qual é o que vai se encaixar melhor para esse instrumento Que na maioria das vezes na hora que a gente está tocando ao vivo Perde muito tempo na troca de uma música para outra que tem ou não tem o capotraste A gente acaba tendo que ajustar a afinação e perde o tempo ali Então o que eu mais gostei até o momento foi esse capotraste aqui da Giannini A linha Axis, esse eu não comprei, esse eu ganhei do meu amigo Gessé Que me deu para testar e eu não vou devolver Por isso foi ganhado Então eu tenho uns outros aqui Esse aqui em particular é horrível para você usar no violão 12 cordas Na viola caipira então O principal desafina demais porque ele tem uma mola muito dura Uma mola muito pesada E uma borracha também muito dura aqui Então isso vai desafinar, porque vai pressionar demais Esse outro aqui também não gostei Porque ele é exatamente o contrário daquele outro Ele tem uma mola muito fraca E a borracha dele não encaixa bem numa hastezinha de metal que tem aqui dentro E aí vai dar ruim, não vai apertar as cordas Dá uma pressão adequada Tem esses outros dois aqui que eu peguei também para testar Os dois embora de marca diferente Os dois são a mesma coisa, não muda nada Parece que foi feito na mesma fábrica, só mudaram a etiqueta Mas muito bom esse capotrasto para execução no violão de seis cordas Então, por que esse aqui é o curtinho mais? Esse aqui é um capotrasto que Ele tem esse negocinho aqui Uma roldana, um parafuso, sei lá como é o nome disso Que você ajusta a tensão Que ele vai exercer sobre as cordas do instrumento Seja lá o doze cordas ou a viola Até os seis cordas fica muito bom E ele tem uma borracha aqui, o silicone Que não é muito duro e também não é muito molengo Então, por isso, eu acho que ele se adapta melhor A diferença de espessura do bordão e o canotilho da corda da viola Então, esse eu curti muito E por ele ter esse esqueminha aqui Eu ajusto a tensão que eu quero aplicar nas cordas Uma vez que coloca aí Tá afinado Forte abraço, galera Opa, galera, ainda não acabou Esqueci de avisar que as duas músicas que tocam no decorrer do vídeo São de minha autoria Na primeira é um instrumental chamado O Blues A segunda é a música Por Que Tentar Fugir Essa ainda não foi lançada Tá aí só pra você apreciar um pequeno pedaço da música Se você quiser conferir meu trabalho com a viola caipira e o violão doze cordas Uma pegada de música regional brasileira O que podemos chamar de folk brasileiro, talvez Confira lá Tatu, Rocha, Caminhos da Razão No Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no iTunes E outras mídias aí de divulgação de áudio Que você vai poder apreciar um pouquinho do meu trabalho Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar like Ou deixar seu comentário aí abaixo Dizendo se você curtiu o capotrasco ou não Ou se você tem um outro melhor Pra que eu possa também apreciar e comprar Forte abraço, agora acabou Tchau Amém.